Eu quero ver, eu quero ver... Eu quero ouvir as palmas, junto a gente foi jogado... Masisa lá, vo okay... Eu quero ver, eu vou balançar, eu vou te tremer Girados, girados, girados Você passou na categoria Pode, pode, pode ser, 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 pode ser Desce, pode ser, 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 pode Olha a pista, olha a pista Não passem no meio da pista Emичar uma pista, olha a pista Pois não se sente e não se sente Olha a pista, olha a pista Ópa! É muito bom! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?